LC Divulga Music Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, pá, pá, páraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, páraba dela, vai Bora meu parceiro, Japa Divulgações, Ednardo Divulgações, Nailton Cedeza, top música Bora meu parceiro, Edson Oliveira, Matheus Cedeza Ela tá sondeira, mas não tá carente, revoada, novinha entende, no balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente, carinha de beijo, mas é inocente, não se apaixona, problema nenhum Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, páraba dela, pode Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, páraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, páraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, páraba dela, vai Cabaré que eu não mando é o fecho, mulher com frescura eu deixo Vem com o piseiro do barão, vai Boa na prazada, o piseiro de cria, em milição dos divulgações Você gosta de coisa errada, não é pior, não é safado Você gosta de coisa errada, não é pior, não é safado Você gosta de coisa errada, não é pior, não é safado Você gosta de coisa errada, não é pior, não é safado Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se lude com minha cara de bobo Ensina no meu boneco, você vai Você gosta de coisa errada, não é safado Você gosta de coisa errada, é pirãe, é safada Calvareca do bando eu fecho, mulher que fisca eu dei O confiseiro do Barão, o meu parceiro Siqueira Sound Fug, filme, Marcos, oh Você gosta de coisa errada, é pirãe, é safada Você gosta de coisa errada, é pirãe, é safada Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se load com minha cara de bobo Ensinar no meu boneco você vai Você vai sentar, 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 sentar gostoso Você gosta de coisa errada, é piranha, é safado Você gosta de coisa errada, é piranha, é safado Você gosta de coisa errada, é piranha, é safado Vem o que eu fiz, eu tô parando Bora meu parceiro, Ivo Divulgações Luquinhas, divulgações, estouradinho da mídia Jaga cedeira, estoura Não tem jeito, não tem jeito, ela quer sentar pro fazendeiro Vem com o piseiro do barão Sem fazendeiras, é potência Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, só sento pra fazendeiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiro Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Tá fazendeiro, cavalgando o dinheiro Valeu MCKL, mais um Pupoco André Barão, a Rocha é meu compositor Cuida, 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 vai Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do Barão Cuida, cuida, cuida Sai, tu é essa, deixa, sai É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai, puf, entendeu? Não entendeu Ela gosta de malote e eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil O meu peso é troca chó, sou B300, top logo E milhão, tá, tá, tá Tem que ser de merda, a gente segue Comigo é pá e puf, entendeu? Não entendeu Ela gosta de malote e eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido há mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido há mais de mil Representa a caixota, vê trezento com a piroca Que milhão, tá, tá, tá Sem sentimento a gente segue, fora a parte que consegue Eu represento a caixota, 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 caixota Eu represento o cafilão, cafilão, cafilão Eu represento a caixota, caixota, caixota Eu represento a caixota, 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 caixota Chama no pisano, agora meu parceiro Marco Pintura, o pisano do Estevam Corquista, Cedês, Rodrigo Cedês, Moral Bel Cedês, Sanclae Cedês, Red Music Cedês Sobe o pirulito e vem com o piseiro, menino Vem com o piseiro do barão Arroja a caixota, a caixota O Duque Cedês é potência O Duque sempre adorou o porcadão Te trouxe na base incerta que não entrou vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Tu sempre adorou o porcadão Te trouxe na base incerta que não entrou vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Chama no piseiro, bora meu parceiro Bielzinho do Tik Tok Ednais Divulgações, Olavo Paredinho do Porquinho Maninho CD de Caxias, Maicon Pintura de Santo Estevão Tu sempre adorou o pancadão, te trouxe na base incerta que não entrou vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Tu sempre adorou o pancadão, te trouxe na base incerta que não entrou vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Vem com o piseiro do Barão Valeu, parceiro da torre, o Pervox Juntos são os CDs, Sancla, CDs E o Gê, CDs Busca serrote de vocações JR, CDs de Alagoas Salta o pirulito e vem com o piseiro, menino Aê, cressão, chonar Vem com o piseiro do Barão Sancla, Cid, é potência Já são cinco da manhã, não dormiu, só nasceu Vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta ter ta tira da sua vida Só seu stories arquivado há dois meses Tô à vontade de postar TVT com eles Sou sua recaída Não adianta ter ta tira da sua vida Seu seu stories arquivado há dois meses Tô à vontade de postar TVT com eles Bora meu parceiro Armandinho Cavalcante Já são cinco da manhã, não dormiu, só nasceu Vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta ter ta tira da sua vida Só seu stories arquivado há dois meses Tô à vontade de postar TVT com eles Sou sua recaída Não adianta ter ta tira da sua vida Só seu stories arquivado há dois meses Tô à vontade de postar TVT com eles Sou sua recaída Não adianta ter ta tira da sua vida Só seu stories arquivado há dois meses Tô à vontade de postar TVT com eles Vem com o Piseiro do Barão E já tá data, chega fim de festa Eu tô zerado em minha casa, é o que me resta As gata doida não deram bola pra mim Eu não comprei bebida porque faltou um tini Mas antes de chegar em casa, olha quem esbarou em mim E aí meu tico-tico, procurando buco-buco Não precisa de dinheiro me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim E aí meu tico-tico, procurando buco-buco Não precisa de dinheiro me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim E bota toda, bota bem devagarinho Bota toda, bota bem devagarinho Eu bota toda, bota bem devagarinho Chama do piseiro, chama do piseiro Piseiro do barão, MCKL E já tá chegando fim de festa Eu tô zerado em minha casa, é o que me resta As gata doida não deram bola pra mim Eu não comprei bebida porque faltou um tini Mas antes de chegar em casa, olha quem esbarou em mim E aí meu tico-tico, procurando buco-buco Não precisa de dinheiro me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim E aí meu tico-tico, procurando buco-buco Não precisa de dinheiro me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim E bota toda, bota bem devagarinho Bota toda, bota bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Bota toda, bota bem devagarinho Bota toda, bota bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Espeta-feira, menino Fuseiro do Barão, MCKL, A Rocha Que bonita a sua roupa Que bonita a sua roupa Que bonita a sua roupa Nela tudo remendado Não vale nem um centavo Mas a graça tem que olhar Que bonita a sua roupa Essa roupa tá safada Descontrolada vai no chão Vem, vem Vou na frente do paredão Tá me matando de tesão Eu vou pegar o uísque E colocar na boca dessa danada Ela vai ficar tão louca No paredão ela tá tirando a roupa No paredão ela tá tirando a roupa No paredão ela tá tirando a roupa Vem, vem Tô na frente do paredão Tô na frente do paredão Tá me matando de tesão Eu vou pegar o uísque E colocar na boca dessa danada Ela vai ficar tão louca No paredão ela tá tirando a roupa No paredão ela tá tirando a roupa Que bonita a sua roupa De roupa ela é muito louca Era tudo remendado Não vale nem um centavo Mas a graça tem que olhar Que bonita a sua raba Essa raba é tão safada Descontrolada vai no chão Vem, vem Vou na frente do paredão Tá me matando de tesão Cabaré quando manda fecho Moleque frescura eu deixo JR, CDZ e Alagoas E o chão CDZ Busca ser hot de divulgações Jamfinho da mídia Sabo de açúcar bebê Vem com o friseiro do marão Cuida, cuida, cuida Cabaré, CDZ é potência Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir No voo não, no pós não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão No voo não, no pós não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Tu tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu vou paredão Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir No voo não, no pós não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão No voo não, no pós não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Tu tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu vou paredão Volta com feira e eu vou paredão Eu cheguei no piseiro, é todo mundo Bebi, a mulher liga pra mim e diz que é de mantelo Eu cheguei no piseiro, é todo mundo Bebi, a mulher liga pra mim e diz que é de mantelo Por riba, por riba Tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Vai, 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 vai Fica o piseiro do varão Olha o parceiro do paredão, dez horas e sentando a barria Paredinha, ostentação e tarantinha Eu cheguei no piseiro, é todo mundo Bebi, a mulher liga pra mim e diz que é de mantelo Eu cheguei no piseiro, é todo mundo Bebi, a mulher liga pra mim e diz que é de mantelo Por riba, por riba Tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de mantelo, com uma de rapariga Vai, 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 vai Agora é meu parceiro do vulgarinha, de Aracarina Eduardo, divulgações Paredão, caçofala, do Piauí J-P-Dal, low, e-da-Low E-da-Low, e-da-Low Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faz o povo rir Conta uma palavra, manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz quem tá do teu lado Dando a volta por cima dos maus aumentos Saber perdoar se lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz quem tá do teu lado Dando a volta por cima dos maus aumentos Saber perdoar se lembrar do passado Mano meu parceiro, eu tô notando as music Chico Sondes, Cacau Cedes Equipadora CS Sondes Adei forte, paredão Rafa Corte Força a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que o nóis é sem escama Tamo sempre junto, tudo lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faz o povo rir Conta uma palavra, manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz quem tá do teu lado Dando a volta por cima dos maus aumentos Saber perdoar se lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz quem tá do teu lado Dando a volta por cima dos maus aumentos Saber perdoar se lembrar do passado Dando a volta por cima dos maus aumentos Ficou o piseiro do barão Fora meu parceiro Zé da Roça Instagram, mundo vaqueiro Onde faço divulgações Pedro no grave de Sanji Piacunha, menino Ficou o piseiro do barão Hoje tem paredão, piseiro e putaria Vão ter gelo voando Obrigado e rapariga O bebê sendo rebocado e os cabos cheirando As mina tudo doida de balinha e loló Hoje tem paredão, piseiro e putaria Vão ter gelo voando Obrigado e rapariga O bebê sendo rebocado e os cabos cheirando As mina tudo doida de balinha e loló E os do blade rico que ficam se passando Mas na verdade é os viado que tá bacana É visto por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira visto Por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira visto Por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira visto Por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira Vão ter gelo voando Bora meu companheiro É estado Estourou papai Aí um não põe nada Vai ter cartoso Hoje tem paredão Hoje tem paredão Piseira e putaria Vai ter gelo voando E brigado e rapariga Bebo sendo rebocado e os cabos cheirando As mina tudo doida de balinha e loló E os do blade rico que ficam se passando Mas na verdade é os viado que tá bacana É visto por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira visto Por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira visto Por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira visto Por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior Pra uma cesta cheira Vai, vai Eita por cima de eita Piseira e tubarão Vai, vai, vai parceiro Corretivas Júnior C.D. de Piancó J.V. C.D. Paletão Girame Club Você gosta de coisa errada Né pior, né safado Você gosta de coisa errada Né pior, né safado Você gosta de coisa errada Né pior, né safado Você gosta de coisa errada Né pior Né safado Ela gosta de brincar Com sentimento dos outros Ela gosta de brincar Com sentimento dos outros Mas piranha não se load Com minha cara de bobo Ensina no meu boneco Você vai Sentar gostoso Você vai Sentar, 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 sentar Senta gostoso Pacem, 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 tá gostoso Você gosta de coisa errada, é pior, é safado Você gosta de coisa errada, é pior, é safado Você gosta de coisa errada, é pior, é safado Camarão que eu não mando eu fecho, mulher que eu fiz cura eu dei Reconquiseiro do barão, barulho passando Siqueira Sound Fug, filme, marro de som Você gosta de coisa errada, é pior, é safado Você gosta de coisa errada, é pior, é safado Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros Mas piranha não se load com minha cara de bobo Ensinar no meu boneco você vai Pacem, 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 tá gostoso Você vai sentar, 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 sentar gostoso Você gosta de coisa errada, é pior, é safado Você é pasta de coisa errada, é piranha, é safado Você é pasta de coisa errada, é piranha, é safado Você é pasta de coisa errada, é piranha, é safado Vem com o que eu fiz, eu tô parando Bora meu parceiro, Ivo Divulgações Luquinhas Divulgações Estouradinho da mídia Jaca, cedei Estouro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri